Oi, gente linda! Hoje mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é sabadão e sabadão é dia de quê? Foda-se. 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 Não vai nem precisar ter a dancinha hoje. Acho que não. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial que vocês já conhecem aí, né? Tesudas e tesudos. Isso! Adoro. Uma pessoa muito louca. Eu tô até com medo desse foda-se. Eu nunca fiquei com medo de um foda-se. Posso ir embora agora? Tadinha de mim. Tranquilo, tô aprendendo a ficar menina, porque eu tô dando culpa. Eu tô dando culpa, eu tô dando culpa, eu tô dando culpa. Vocês, bogueiras. Ela tá ficando tão meiga. Tá ficando meiga, vai. Juro que eu não vou falar palavrão. Não, hoje é dia, agora é hora. Agora é hora de falar. Vamos falar. Porra, agora é pra falar. Vamos falar. Conta que situação que você já passou. O que às vezes passa ainda na vida, porque na nossa vida a gente passa por situações, a vida toda, que a gente tem vontade de mandar, né? Aquele F bem grande, né? Mandar pra aqueles locais, né? Bonitos. Que momento é esse? Que pessoa é essa? O que é que te vida na vida? É um defeito que eu tenho, vou falar disso. É um defeito que eu tenho, até bom que algumas pessoas podem se identificar comigo, agora que a gente não faz de propósito, de jeito e maneira, e muito menos por falta de educação. Graças a Deus, minha mãe sempre me educou muito bem, e tipo, enfim, muito bem. Só que é um defeito. A galera que tem voz alta igual a minha, então assim, desde que eu me entendo como gente na escola, enfim, em todos os lugares, e aí a galera falando, Camila, fala baixo! Fala baixo, Camila! Não sei o quê! Tinha que ser a Camila! Eu vi tua voz lá do não sei de onde! Nossa, esse filme irrita de uma tal maneira... Dá vontade de mandar um f... Foda-se! É uma hora que, tipo, a gente sempre tenta falar... Mas tá antigo de alto! Exatamente. E assim, minha voz não é grossa. Muita gente acaba confundindo. Eu sou rouca. A minha voz é muito rouca. Então o que acontece? Eu forço muito a voz pra sair, senão ela falha. Então esse forçar, eu teria que fazer fono? Eu teria que fazer fono. A pessoa não fez, a pessoa não fez. Só que aí o que acontece? Eu paro de respirar, fico forçando pra falar, e quando vê meu timbre de voz, tipo, não serve o microfone, tá todo mundo me ouvindo, e isso me irrita sério, me irrita muito, porque ainda mais se a gente tá num ambiente brincando, zoando, e eu sou muito acelerada e muito emotiva. Se eu mesmo eu só não contando uma história, eu quero contar... Aí a pessoa vem e fala, tá, fala baixo! Acabou, pedi tesão, não quero mais contar a história. Acabou, aquela ali me mata, tu tá apontando um negócio eufórica, aí aconteceu isso, 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 aí a voz aumentou. É, Camila, fala baixo. Pode continuar conversando. Camila, fala baixo, você tá falando muito alto pro vídeo. Acabou, eu tava vindo a sair. Isso não é, não é. Eu já fiquei várias vezes mal comigo mesmo, de tentar estar num ambiente, às vezes nem falar, porque você tá pensando, tá passando bem? Tá falando? Porque eu fico com medo. Porque eu fico com medo. Não, dependendo de um lugar que a gente chegue, que eu tento me controlar, tipo, não vou me emocionar, não vou falar alto, vou tentar me comportar, contar a história, falar pouco, mas isso, mas não dá, não sou eu, entendeu? É, porque aí você tem que romper alguma coisa que não dá pra romper, né? Porque esse é o seu jeito. Gente, tem que me lembrar do jeito que eu sou. Isso aí. Já tem a voz rouca. Exatamente. Já gosta de falar, porque ela gosta de falar. Não pode, sou porrada em comunicação, tá? Todo aqui não sabe também. Então, olha só, não podia ser diferente. Essa pessoa, essa figuraça, entendeu? Que vive aí chamando os outros tesudas e tesudos. São dois tesudinhos. Ah, eu amei gravar com você. Ela já acabou, não. Vai falar de outra coisa. Eu quero voltar. Eu quero ficar aqui, eu podia ficar aqui no YouTube. Gente, maravilhoso. Eles podiam alugar aqui pra dormir, né? Podia. Fazer uma festa do pijama. Fazer um BBB aqui, talvez. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o joinha aí, que eu tenho certeza que você gostou. Pelo amor de Deus, caiu aqui no canal de paraquedas. Se inscreva, ative a notificação. Se você não conhece ainda, o canal da Camila vale super a pena. Tem que fazer parte da família Piranão. Ela ensina a dançar, ela coloca playlist bacané. Temos paródias. Tem paródias, aliás, assisti uns vídeos de paródias pra alguma coisa num programa de televisão. Do Multishow, eu participei agora, recentemente. Fiz a da Nudimila. Tanta gente se desfigura. Maravilhoso. Não esquece, se você ainda não conhece esse canal, você tá perdendo, com certeza. Vai se divertir. Vai dia. Vai dia. Não só blogueirinha, tá amiga? Desculpa. Desulta fazer maquiagem, ensina essa make. Eu vou ensinar, tem que... Nossa, eu me zoopo. Porque eu não sei, é uma tragédia, tá gente? Mas a gente tenta, a gente faz. Vocês esperam, a gente faz. Então vai lá, aproveita pra fazer tudo isso. Textoral de make, tá? Eu faço. Cabelo... Isso aí, o que pediu a gente tá fazendo. Tô fazendo. Quase tudo. Então nem se empolga não, forte. Gente, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.